Adorarei 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 Somente a ti, Senhor Enquanto eu me vejo Enquanto eu respirar Enquanto o meu corpo E a ti vou adorar Adorarei 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 Somente a ti, Senhor Enquanto eu viver Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Vem me ativar a orar Quando eu entrei tua capa, Deus Quebra o meu coração pra te puxar Eu quero ir além do pé E chegar até o céu De onde eu sei do que é E onde eu te ensino, meu querido É como o chão da mão Que eu te ensino a mim Porque tu és o meu rei O que eu adorarei Por toda a minha vida Adorarei 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 Só de jardim sem dor Enquanto eu me venho Enquanto eu me espiar Enquanto eu me venho Enquanto eu me venho Enquanto eu te ensino, meu querido Bem-vindo seja o meu amor Sempre e eternamente Eu me sinto tão pequeno Diante do céu Criador do universo Criador do universo Que eu te ensino, meu querido Enquanto 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 eu te ensino, meu querido Aqui, 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 aqui E aí